Na semana passada, os alunos do curso de especialização em UTI, urgência e emergência tiveram mais um módulo de aulas. Nós fomos conversar com o professor. Confira! E hoje nós viemos conversar com o professor Antônio Duarte. Ele é carioca, mora há muito tempo já em Salvador. Veio para a Paraíba para ministrar um dos módulos do curso de especialização em fisioterapia em UTI, urgência e emergência das ciências médicas. Boa tarde, professor. É um prazer tê-lo aqui conosco. Para a gente começar, qual a importância de se preocupar com essa questão da fisioterapia na UTI, a ponto de se criar um curso? Esse curso é pioneiro na Paraíba, né? É o curso das ciências médicas. Qual a importância de um curso de especialização em UTI? Boa tarde, Camila. Para você dimensionar isso, eu acho que a Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, ela tem uma visão de muita vanguarda, não só na pós-graduação, mas é uma das poucas faculdades que na própria graduação já abre a possibilidade de ter essa disciplina. Professor, e no caso específico, sobre o que trata o seu módulo? Ministrar um módulo específico sobre modos de ventilação básicos e avançados. Então, envolve alta tecnologia, que é uma outra característica aqui em João Pessoa que a gente encontra. Nessa área específica, eu faço consultoria para a indústria e sei que tem um parque instalado em João Pessoa de altíssima tecnologia. E o mais importante, a meu ver, é como que o fisioterapeuta vai tirar o máximo de proveito dessa tecnologia, permitindo que ele hoje manipule essa ferramenta com o paciente cada vez mais acordado. Para as pessoas que estão em casa e que não sabem exatamente como é que funciona a atuação do fisioterapeuta na UTI, como é que é isso? O fisioterapeuta é o especialista do movimento. Sobretudo, a grande área de ação é tudo que envolva o movimento em todos os sistemas do corpo. Então, ele está habilitado para impedir que a hospitalização descondicione o sujeito e ele perca a capacidade de atividade laboral, de execução daquilo que nós chamamos de atividade de vida diária, que ele deixe de praticar o hobby que ele tem. Então, em toda a hospitalização, e hoje, muito na vanguarda, dentro da terapia intensiva, o fisioterapeuta é o profissional capacitado para impedir que esse declínio da função aconteça ligado à imobilidade. Ok, doutor. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Obrigada. Obrigada.